Boa noite, meus core. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. Então, é domingo à noite e eu resolvi fazer juntamente com vocês. Juntamente com vocês, assim fosse ao vivo, né? Um caninho de mesa. Vamos precisar de um pedaço de tecido. É porque eu já trouxe cortado. Quanto de comprimento? Esse aqui tem 73 de comprimento. E 43 de largura. Aí eu vou usar também dois pedaços assim, na mesma largura. 43 de largura. E vamos ver quanto a gente tem de comprimento. 31. 31 de largura. Desse aqui vamos usar dois pedaços. Eu já trouxe cortado pra adiantar. Eu tenho tentado fazer com que meus vídeos fiquem pequenos, não fiquem muito longos. Mas não consigo. Coisa de amador. Amadora. Aí você vai precisar de passa-fita ou então falsa passa-fita. E você vai precisar também de bico. Se você quiser. No meu eu vou colocar. Mas você decide se você coloca no seu nome. Aí você mede aqui, ó. Dois pedaços na mesma largura. Aí eu já tinha trazido aqui assim, ó. Aí eu deixo sempre um pedacinho a mais. Tá vendo? Eu deixo sempre um pedacinho a mais. Que é pra poder não faltar. Eu prefiro que sobre. Do que faltar. Aí você vem aqui, ó. Você vai precisar também de dois pedaços. Na mesma largura do pano rosa. Por que que eu tô medindo no rosa? Porque esse daqui tá mais. Largo. Então eu vou ter que acertar o daqui. Então eu tô me baseando pelo rosa. Aqui, ó. Um pedacinho a mais. Aí você precisaria também de... Os viés. Mas você também não é obrigado a colocar viés. Você pode colocar... A bainhazinha. Você pode... Quando finalizar a sua costura... Sua... Sua coisa. Você pode chegar aqui, ó. Se você não tem o viés. Você chega aqui e faz duas vezes, ó. Dobra duas vezes. E passa... Uma costura reta. Se você quiser... Você primeiro passa aqui, ó. Na overlock. Ou no zig-zag. Eu geralmente eu não passo. Porque eu dobro... Duas vezes. Uma bainhazinha... Não muito larga. Mas eu não vou fazer a bainhazinha, não. Eu vou substituir... O viés por esse... Falso passa-fita aqui. Que restou. Eu espero que dê. Se der, vai ser com ele. Se não der... Deixa eu ver pelo comprimento. Se não der... Eu posso estar fazendo a bainhazinha. Ou não. Vamos lá. Aqui. Você olha ao lado. Aqui é oxfó. Esse tecido é oxfó. Você pode estar usando... Um outro... Tecido da sua preferência. Você pode usar... Percal. Você pode usar... Linho. Entendeu? Você pode usar da sua preferência. Aqui, ó. Agora eu vou acertar o tecido. Porque o tecido branco, ele tá mais largo. Tá vendo? Dá pausa aí, não. Eu vou... Acertar e volto. Já com o tecido acertado. Já acertei aqui o tecido. Tirei as pontas que tava passando, ó. Alfinetei. Vai ficar um caminho de mesa. Ou um trilho, como você prefira chamar. Não vai ficar grande demais. Também não vai ficar muito pequenininho, ó. Você só não vai poder usar em mesa quadrada. Você vai usar em mesa de... Seis cadeiras. Ou quatro. Aí sim. Eu também arredondei aqui, ó. Arredondei as pontas. Arredondei esse lado aqui. E vou estar arredondando esse lado de cá. Porque quando você arredonda... Fica melhor pra você fazer... O acabamento. Entendeu? Agora eu vou estar... Unindo... Os três pedaços. Vou passar aqui na máquina. Vou passar aqui na máquina também. Máquina reta. De costura reta. Vou estar botando o bico. E vou estar colocando também esse falso passa-fita. Eu escolhi esse falso passa-fita porque... Esse tecido é aquele rosinha bem discreto. Rosinha bebê. Aí eu podia estar colocando um verde. Eu podia estar colocando um outro tom. Mas eu vou colocar o rosa mais escuro. Certo? Vou colocar assim, ó. O falso... O falso não. O bico embaixo. E o... Entendeu? Dá pausa aí, lenda. Eu vou colocar e volto. Pronto. Pronto. Já passei os ilizades. Em toda essa... Essa parte aqui. Aí agora... Eu... Já vou aplicar... O bico... E o falso passa-fita. Ah, não gosto de falar essa palavra. Falso. Ele é original, tá bom? Aqui, ó. Você coloca... O... O bico para o lado de dentro. Certo? Aí aqui em cima você coloca... O passa-fita. O falso passa-fita. Então, ó... Pouco espaço. Aqui. Eu passei o zigue-zague e passei uma costura reta. Agora eu vou estar aplicando o bico. Aí eu coloco o bico para o lado da cor. Porque esse lado de cá eu vou fazer outra coisa, viu, gente? Não vai ser só um caminho de mesa. Vai ser um caminho de mesa costurado e pintado. Tá bom? Então, esse vídeo aqui vai ser só da costura. Aí eu vou fazer um outro vídeo pintando o lado de lá. Tá bom? Aí eu vou aqui, ó... Colocar aqui... O bico... E o passa-fita. Certo? Aí... Já? Então, ó... Ó como ficou. Eu achei lindinho. Aí aqui você vai tirar as pontas de linha. O excesso de linha, essas coisas, sabe? Só que, infelizmente, não vai dar para eu colocar isso aqui. Tá pequeno para a quantidade, né? Eu ia colocar isso aqui como se fosse o viés. Ia fazer isso aqui, ó... Na extensão, na lateral toda. Ia ficar lindo. Mas essa quantidade não dá. E eu não tenho mais nessa cor. Eu tenho outras cores. Mas eu não quero botar outra cor, não. Eu queria botar... O mesmo que eu coloquei aqui. Entendeu? Então, eu vou ter que fazer a bainha mesmo. Certo? Vou ter que fazer a bainha mesmo. Da clausa abrindo. Depois que eu terminar de fazer a bainha, eu volto. Então, gente, ó... Terminei de fazer o caminho. O caminho ou... Ou trilho, como você preferir. Não tirei ainda o excesso de linha. Não coloquei o coisa aqui, porque não ia dar, né? A quantidade era pouca pra o tamanho. E é assim. Ficou assim. Ah, deixa eu mostrar o avesso. Tá ainda com linha também, que eu tenho que tirar o excesso de linha. Ficou assim. Aí você dá uma esticadinha, né? Pra... Desencolher a linha. E também minha... Minha... Minha máquina. Não tô sabendo lidar direito com ela. Tá ficando muito apertado os pontos. Aí ficou assim. Aí esse vídeo foi de quê? Fazendo... É... O trilho. Cortando e costurando. Aí eu vou tá fazendo um outro vídeo. Pintando. A parte que vai ser pintada é a parte branca. Tá certo? A parte pintada é a parte branca. Aí é um outro vídeo. Vai ser um vídeo de pintura. Não sou profissional. Sou iniciante. Não sou professora nem de artesanato, nem de pintura, nem de nada. Sou só uma curiosa. Tá bom? E tenho colocado o desejo de dividir com vocês. Você que quer ver... E... Aprender. Uma coisa nova. Talvez você não queira aprender, mas você queira ver, né? E é isso. Por hoje é só. E... Mais pra frente eu vou tá pintando juntamente com vocês um jogo de cozinha. Cada aula... Não, não é bem aula. Cada vídeo eu vou tá fazendo uma coisa. Um vídeo eu faço o trilho, porque vai ser outra cor, não vai ser essa. No outro eu faço a passadeira de cima da geladeira. No outro eu já faço o pano do liquidificador, do botijão. E assim sucessivamente. Por hoje é só. Quero continuar pedindo que você curta, se inscreva, compartilhe, comente. Esses últimos vídeos que eu vou fazer agora, eu vou querer muito que você comente. Por quê? Tanto essa passadeira, quanto... Pega aqui maisinho. Tanto essa passadeira, quanto esse... Olha como tá embalado lindinho. Tanto a passadeira, quanto essa outra peça aqui, que foi do vídeo anterior. Vai ser pra aquele sorteio que eu combinei com vocês. Que eu combinei com vocês dos 300 inscritos. Eu tô quase chegando lá, com a ajuda de vocês, certo? Então vai ser sorteado esse. E vai ser sorteado esse aqui. E eu vou tá fazendo uma outra peça. Que vai ser sorteado também. Eu quero fazer primeiro, segundo e terceiro ganhador. A outra peça eu tô vendo ainda. Se vai ser um pano de prato pintado. Ou... Não sei. Podia ser uma camiseta trabalhada a mão. Que eu também trabalho com camiseta. Mas... Não sei. Na hora a gente vê. E essa peça aqui ainda vai ser pintada, certo? Por hoje é só. Você que tá chegando, seja muito bem-vindo. Não canso de agradecer. Seja muito bem-vindo para os novos inscritos. Inclusive os mais antigos. Continua dando essa força aí. O canal daqui, ó. Tá bom? Dica artes e sabor. Hoje tivemos um pouco de arte. A gente vai deixar de ir, ó. A gente vai deixar de ir, ó. A gente vai deixar de ir. 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 Obrigado.